A CIDADE NO BRASIL O SINAL DA BESTA O SINAL DA BESTA É UM SINAL DO UM HOMEM QUE SE DIZ REPRESENTANTE DE CRISTO AQUI NA TERRA MAS ELE É A BESTA O SINAL DA BESTA É A AUTORIDADE DO PAPA A AUTORIDADE DELE QUAL É A AUTORIDADE DO PAPA? É O DOMINGO O DOMINGO MOSTRA QUE O PAPA QUER ESTAR ACIMA DE DEUS NA TENTATIVA DE MUDAR A SANTA LEI DE DEUS PORQUE A SANTA LEI DE DEUS ORDENA GUARDAREIS OS MEUS SÁBADOS POSA O SINAL ENTRE MIM EM VOZ MAS O PAPA DIZ QUE É PARA AGUARDAR O DOMINGO ASSIM 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 AS PESSOAS QUE OBEDECER AS SETE ÚLTIMAS PRAGAS QUEM GUARDAR O SÁBADO VAI PARA O CÉU MORA ETERNAMENTE COM DEUS PORQUE CRISTO É O SENHOR DO SÁBADO FOI CRISTO QUE INSTITUIU O SÁBADO NO ÉDEN QUANDO CRISTO FEZ OS CÉUS E A TERRA EM SEIS DIAS E DISCANÇÃO NO SÉTIMO DIA E QUEM INSTITUIU O DOMINGO FOI O PAPA QUEM GUARDAR O DOMINGO ESTÁ ADORANDO O PAPA A BESTA DE APOCALIPES CAPITO 13 QUEM FAZ ESCORA DOMINICAL ESTÁ PRASTANDO HOMENAGEM AO PAPA A BESTA O PAPADO TOSSE O DOMINGO DO PAGANISMO O DOMINGO ELE TIA UM NOME DE DIA DO SÃO E O PAPA TROSSE O DOMINGO DO DIA TROSSE O DOMINGO DO PAGANISMO PARA O CRISTIANISMO E AS IGREJAS EVANGÉLICAS BATIZARAM ESTE FILHO DO PAPADO O QUAL É O DOMINGO E CHAMARAM O DOMINGO DE DIA DO SENHOR MAS O DIA DO SENHOR É O SÁBADO COMO ESTÁ ESCRITO ISAÍA 58 VERSO 12 A VERSO 14 O DOMINGO É O SINAL DA BESTA NÃO É O SINAL DE DEUS O DOMINGO É O SINAL DE DEUS O SINAL DE DEUS DO MUNDO O MUNDO DEUS O MUNDO DEUS O MUNDO DEUS ANTICRISTÃO ANTICRISTÃO NO LUGAR DO SINAL DEUS NO LUGAR DO SANTO SÁBADO DIA DO DIA DO SINAL DEUS DIA DO SINAL DEUS COPE 27 MES ADVENTISTA MES ADVENTISTA PENSA O DECRETO DOMINICAL ESTÁ AS PORTAS IRMÃOS QUE CEGUEIRA QUE CEGUEIRA AS PESSOAS NÃO ESTÃO VENDO O QUE ESTÁ ACONTECENDO O DOMINGO JÁ ESTÁ SENDO ESSINADO NOS PÚLPITOS ADVENTISTA MEUS IRMÃOS EU SOU ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA AGORA ENTENDA SE EU QUERO O MEU RESPEITO NO SÁBADO EU TENHO QUE OFERECER O MESMO RESPEITO PRO PRÓXIMO MESMO SE FOR SEXTA-FEIRA SE FOR DOMINGO OU SE FOR QUARTA-FEIRA E AS PESSOAS NADA PERCEBEM IRMÃOS AS PESSOAS ESPERAVAM QUE O DECRATO DOMINICAL SAIA DE UMA FORMA ASSIM QUE ESTAVA TUDO BEM DE REPENTE SAIRIA UMA LEI PARA TODOS GUARDAR O DOMINGO MAS NÃO É ASSIM QUE SATANÁS TRABALHA SATANÁS TRABALHA DE UMA FORMA SUTIL DE UMA FORMA QUE AS PESSOAS NÃO PERCEBEM QUE ESTÃO SENDO ENGANADAS ASSIM COMO FOI NO PASSADO SERÁ AGORA COMO FOI NO TEMPO DE CONSTANTINO QUE ELE CONSEGUIU FAZER O DECRATO DOMINICAL PRIMEIRO ELE FEZ A LIBERDADE RELIGIOSA ENTÃO DA MESMA FORMA IRMÃOS O DECRATO DOMINICAL ELE JÁ SAIU A SUA PRIMEIRA PART A SUA PRIMEIRA FASE É A FASE DA EDUCAÇÃO COM A LEI DA LIBERDADE RELIGIOSA FEITA PELOS ESTADOS UNIDOS PELA IGREJA CATÓLICA E PELA IGREJA ADVENTISTA O DOMINICAL ESTÁ SENDO POPRAGADO NO MUNDO E NAS IGREJAS ADVENTISTA QUANDO O MUNDO INTEIRO E AS IGREJAS ESTIVEREM TODAS JÁ AGUARDANDO O DOMINICAL ENTÃO SAIRA UMA LEI VISÍVEL UMA LEI CONTRA O POVO QUE GUARDA O SÁBADO UMA LEI PARA TIRAR DE UMA VEZ O SÁBADO E PARA TENTAR OBRIGAR O POVO DE DEUS A GUARDAR O DOMINICAL MAS ANTES DE ISSO ACONTECER O QUE VAI ACONTECER AGORA O DOMINICAL ESTÁ SENDO ENSINADO NAS IGREJAS E NO MUNDO DEUS LEVANTA O SEU POVO COM O PODER DO ALTO O POVO COMEÇA A DAR UMA MENSAGEM CONTRA A QUEDA DE BABILÔNIA E DEMASCARAR TUDO DO PAPADO ENTÃO ESSA MENSAGEM IRA OS FANÁTICOS DA LIBERDADE RELIGIOSA PORQUE ELES DIZEM QUE ESSE POVO E NÃO ESTÃO RESPEITANDO A LIBERDADE RELIGIOSA ENTÃO ELES COMEÇAM A PERSEGUIR O POVO DE DEUS E COMEÇAM A SE FANATIZAR AINDA MAIS PELO DOMINICO E FICA CONTRA O SANTO SÁBADO PORQUE ELES DIZEM ENQUANTO TIVERSE POVO FANÁTICO DO SÁBADO NÃO HAVERÁ PAZ PORQUE ESSA LIBERDADE RELIGIOSA IRMÃOS ELA É A PAZ PROFETIZADA PELOS PROFETAS QUE DIZEM QUE PELA PAZ ELES IÃO MATAR A MUITOS ENTÃO POR CAUSA DA FALSA LIBERDADE RELIGIOSA MUITOS IRÃO MORRER TODOS AQUELES QUE NÃO QUISER ACEITAR A FALSA LIBERDADE RELIGIOSA VÃO SER PERSEGUIDOS E MUITOS VÃO SER MORTOS ENTÃO IRMÃOS EU FICO MUITO TRISTE PORQUE AS COISAS ESTÃO ACONTECENDO DIANTE DOS NOSSOS OLHOS E AS PESSOAS NADA ESTÃO PERCEBENDO É COMO DEUS ME REVELOU EM UM SÔNIO NO ANO DE 2001 QUE FALTAVA 3 ANOS PARA OS TEMPOS DAS TREVAS ENTÃO EM 2003 A FALSA LIBERDADE RELIGIOSA FOI PARA A ONU ENTÃO DALI COMEÇOU O TEMPO DAS TREVAS MAS AGORA EM 2020 SAIU O DECRETO DA FALSA LIBERDADE RELIGIOSA QUE JÁ É O DECRETO DOMINICAL QUE JÁ É A PRIMEIRA FASE DO DECRETO DOMINICAL ENTÃO A GENTE ESTÁ VENDO JÁ O DOMINGO SENDO PREGADO NAS IGREJAS ADVENTISTA MAS AS PESSOAS NADA A VER PARA CUMPRIR O QUE O SONI DISSE QUE QUANDO AS TREVAS CHEGAVAM EU VIA AS TREVAS E EU PREGAVA PARA AS PESSOAS E AS PESSOAS DIZERAM NÃO ESTOU VENDO NADA NÉ ENTÃO ISSO ESTÁ ACONTECENDO NOSOS DÍAS O DOMINGO ESTÁ SENDO PREGADO NAS IGREJAS ADVENTISTA ELES PREGA ASSIM IRMÃOS SE EU QUERO QUE RESPEITAM O MEU SÁBADO EU TENHO QUE RESPEITAR O DOMINGO DO MEU PRÓXIMO E QUEM DISSE QUE O MEU SÁBADO É MELHOR DO QUE O DOMINGO DO MEU PRÓXIMO ENTÃO ESSAS PREGAÇÕES ESTÃO DIRECTO AS IGREJAS ADVENTISTA NÉ E O POVO NADA ESTÁ VIENDO O POVO ESTÃO ACEITANDO O POVO ESTÃO ACHANDO QUE É CORRETO MAS NÓS TEMOS UMA MENSAGEM A DAR AO MUNDO IRMÃOS AVISAR QUE O DOMINGO É A MARCA DA BESTA QUE QUEM GUARDAR O DOMINGO RECEBER AS SETES DE MÁS PRAGAS NÓS NÃO PUDEMOS RESPEITAR O DOMINGO DO NOSSO PRÓXIMO NÃO EXISTE ISSO IRMÃOS A VERDADE NÃO É DESSA FORMA A VERDADE NÃO É NÓS ACEITAR A TEM RELIGIÃO NÃO É ISSO DEUS TEM UMA VERDADE A SER PROGRAMADA NO MUNDO TEMOS DE DAR ESSA MENSAGEM NÃO É SE UNI COM NIGUÉM NÃO SE NÓS SABEMOS QUE QUANDO DEUS LEVANTAR COM O PODER DO ALTO NÃO VAI TER MESMO LIBERDADE PRA NÓS NÃO IRMÃOS A LIBERDADE RELIGIOSA QUE NÓS TEMOS OU SABEM PORQUE É PORQUE A IGREJA ESTÁ ADORMECIDA A IGREJA ESTÁ MORTA AI TEM LIBERDADE MAS HAJA UM REAVIVAMENTO COMO A IRMÃO OITE FALA HAJA UM REAVIVAMENTO PARA VER SE TEM LIBERDADE NÃO TEM LIBERDADE NÃO ENQUANTO A IGREJA VEM UNIDA COM SATANÁS TÁ TUDO BEM TÁ COM LIBERDADE SIM MAS DEIXA ELLA SE DESPERTAR VAI SE TEM LIBERDADE ENTÃO MUITO MAIS ANTES A IGREJA PERSEGUIDA AMARCHANDO COM DEUS DE QUE A IGREJA TÁ TUDO BEM GOZENDO A LIBERDADE RELIGIOSA MAS JUNTO COM SATANÁS QUE VANTAGEM TEM ISSO JUNTO COM ESPIRITISMO JUNTO COM TUDO QUE NÃO PRESTA ENTÃO IRMÃOS NÓS TEMOS QUE SE ACORDAR E DAR A MENSAGEM DE DEUS AO MUNDO PORQUE AS COSAS ESTÁ ACONTECENDO NÃO NOSOS OLHOS E NÓS TAMOS ESPERANDO UM DECRETO DOMINICAL VISÍVEL O DECRETO QUE VAI VIM AGORA O PRÓXIMO DECRETO VAI SER A SEGUNDA A SEGUNDA FASE DO DECRETO DOMINICAL VAI SER O DECRETO PARA PROIBIR O POVO DE DEUS DE COMPRAR E DE VENDER UM DECRETO CONTRA O POVO GUARDADOR DO SÁBADO COMO ESTÁ LÁ EM DANIEL A PRIMEIRA FASE JÁ SAIU QUE É A FASE DA EDUCACÃO DO DOMINGO AGORA VAI VIM A SEGUNDA FASE QUE É PERSEGUIR O POVO DE DEUS QUE É UM DECRETO PARA PROIBIR O POVO DE DEUS COMPRAR E VENDER QUE DEUS POSSA NOS ABENÇOAR QUE DEUS POSSA ABRIR OS SEUS OLHOS QUE VOCÊ QUE ESTÁ OUVINDO ESSE ÁUDIO PARA VOCÊ ENTENDER ESSAS VERDADES PORQUE AS PESSOAS QUE NÃO ENTENDER ISSO VÃO GUARDAR O DOMINGO VÃO SER ENGANADO PORQUE NÃO VÃO 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 ACHAR QUE ESTÁ CERTA A LIBERDADE RELIGIOSA E VÃO POSSA ACHAR QUE É CORRETO NÓS RESPEITAR O DOMINGO ENTÃO QUE DEUS POSSA NOS ABENÇOAR NÓS SOBRE MATERNAMENTE AMÉM Só para lembrar O POVO DE DEUS SERÁ LEVANTADO COM PODER DO ALTO PARA PREGAR COMO JÁ ESTÁ ACONTECENDO PREGAÇÕES CONTRA A FALSA LIBERDADE RELIGIOSA AVISANDO QUE ESTA FALSA LIBERDADE RELIGIOSA É O DECRETO DOMINICAL SENDO O DOMINGO PREGADO ATRAVÉS DA FALSA LIBERDADE RELIGIOSA SIM O DOMINGO SENDO PREGADO JÁ NO PÚLPITOS DA IGREJA ADEVENTISTA DO SÉTIMO DIA E ASSIM O JOIO JUNTO COM A LIDERANÇA REJEITADA FINALMENTE TODOS GUARDARÃO O DOMINGO POR CAUSA DO ENSINAMENTO DA FALSA LIBERDADE RELIGIOSA QUE TEM QUE RESPEITAR O DOMINGO DO PRÓXIMO ASSIM COMO ELES QUEREM QUE O SÁBADO SEJA RESPEITADO ESTA É A PRIMEIRA FASE DO DECRETO DOMINICAL O POVO DE DEUS QUE SÃO ESERREMANESCENTES ESTÃO FORA DOS TEMPOROS GUARDANDO O VERDADEIRO SÁBADO O SÉTIMO DIA ENQUANTO O JOIO COM A LIDERANÇA REJEITADA ESTÃO DENTRO DOS TEMPLOS GUARDANDO O DOMINGO ENTÃO A MENSAGEM SENDO PREGADA PELOS ERMANESCENTES FORA DO TEMPRO DENUNCIARÃO A FALSA LIBERDADE RELIGIOSA O DECRETO DOMINICAL NA FASE DA EDUCAÇÃO E A IRA DOS QUE ESTÃO APOSTATADOS JÁ AGUARDANDO O DOMINGO SE LEVANTAM MUTUALMENTE CONTRA OS VERDADEIROS ADEVENTISTA FORA DOS TEMPOROS PREGANDO A MENSAGEM DA QUEDA DE BABILÔNIA ENTÃO SAIRA A SEGUNDA FASE DO DECRETO DOMINICAL A QUAL É A FASE PROIBINDO COMPRAR O VENDER SE NÃO AQUELES QUE GUARDAREM O DOMINGO ESTE DECRETO NÃO É MAIS PARA O JOIO PORQUE O JOIO ELES TODOS JÁ ESTÃO GUARDANDO O DOMINGO ESTE DECRETO É SOMENTE PARA OS QUE PERMANECERAM FIEL SEM CAIR NA CILADA DA FALSA LIBERDADE RELIGIOSA PARA GUARDAR O DOMINGO É PARA PERSEGUIR OS REMANESCENTES FORA DOS TEMPOROS ESTA SEGUNDA FASE DO DECRETO DOMINICAL DOS TEMPOROS